Deixa eu amar. Deixa eu deixar. Deixa eu deixar. Ajudando. Ajudando. Deixa eu amar. Eu tava a perda através das parâldias. Eu tava sentindo a expectativa. Ah, tem um prédio, a gente não é um prédio. Sai daqui, sai daqui. Não tem nada. Quem matou? Quem matou? Quem matou nele? Ai, mano. Ai, tem outra aqui. Nossa, não morre. Tô fazendo muita vida, eu tô fazendo uma paella aqui. Eu vou fazer ela aqui. Tem um cara lá longe, tô aqui. Não fica, o cara não, você não canta, não vai estar aqui. É, eu tô... Onde é o cara? Eu tô aqui, ó. Eu achei um cara aqui. Não tem problema. Eu vou te levar pra um lugar aqui. Eu preciso de uma paella, eu preciso de pegação sem tensão. De pegação sem tensão. Oh, 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 oh. Fala, 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 pergunte, pergunte, pergunte. Não! Não, não sei a sua ideia. Ai! Morre, morre o primeiro. Morre o primeiro. Morre o primeiro, não passou. Entendeu? Ai, meu olho! Não, não morrer. Não morrer. Não, não morrer. Não, não morrer. Mas o cara não tinha na cabeça, assim, de longe, de canto, assim. Não, 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 não. Não podemos. Não podemos. Tá, eu tenho que saber onde é que a missão... O cara todo mundo é longe, eu percebi isso, não é? O Alio tá aqui perto de mim. Eu tô indo pra mim? Tá. Tá, tá bom. Eu vou levar um item pra vocês, não quero fazer uma viada em minutos. Tem gente aqui comigo. É com o senhor? Sim. Leva um pouco a vida. Esqueça a estrecha. Esqueça a estrecha. E aí? Tá. Vou chegar aí com vocês, tem um cara aqui comigo, não. Não. Não, não. Quem é esse cara aqui? Aqui? Quem é esse cara aqui? Meu cara, meu cara. E aí? Mataram ela? Ah, deixa eu pegar umas armas boas aqui. Chegando aí, galera. Cadê a Áurea? Aurea, eu vou lá com o papai e o Alex, ok? Estão chegando aí. Cadê a Áurea? Aurea, eu vou lá com o papai e o Alex, ok? É. Estão chegando lá. Vem cá, vem cá. Ah não, você tá cheio. É, eu tô cheio. Estou procurando, procurando arma. Olha essa bomba aqui. A Áurea é uma bomba de clore, de pique, alguma coisa assim. Oi? O que você achou, irmão? É uma bomba, parece que parece que é uma festa qualquer hora. O que você achou, pai? Ah, não, não. O que eu achou é uma festa de vocês. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha aqui, pai. Olha. Aqui, olha. Pega pra ti. Gente, tá passando ali a lacrante no rádio. Ah, é? Tá, tá. Tá, tá. Eu tô... Eu tô... Eu tô procurando alguma coisa. E aqui só tem umas... Umas... O que é isso? Alguma coisa aqui. Ah, tá bom. Ok, eu tenho uma barca. Minha barca tá dentro do negócio, ok? Tem que fechar mais barca e colocar as barcas. Ai, que tope. Que tope. Ah, não. Tem que apagar mais o flaco. Ah, eu gostei. Eu tinha uma bolsa. Uma bolsinha de gatinho. Cheirante. Eu tô apaixonada. Ah, Alex. Eu queria bater as seguras. Então, eu tô brincando com a bola de coitinho. Então, eu tô pra aqui pra vocês. Não, não. Não, não. Não cai pra água. Não cai pra água. Não cai pra água. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Vai pra lá. Vai pra lá. Ah, meu Deus. Vai pra lá. E aí, pra onde a gente vai? Vai. Ó, gente. Ó, gente. Ó, gente. O que significa isso aqui, ó? Ah, você achou? Feche aí. Deixa aí pra aí rapidinho. Por favor. Não come esse item. Não faz nada com esse item. Eu vou precisar. Eu vou te dar um nome. Eu vou te dar um nome. Vou te dar um nome. E aí, pimenta? Não, não Acho que ele pimenta Bora Tira o peito pra... Não sei se... Não, é lá Bora Bora, Laura Bora, estampônicos Bora, Bora, Laura Estampônicos Estou acordando da água mesmo Ai meu Deus, ai meu Deus Não, não Valeu, a árvore da água Mas eles... Onde eu vou lá? Onde eu vou lá? Onde eu vou lá? Ah, não tem como Tem que fugir das anel também Não, não, não Não, não Tem que fugir das anel também Não, não Não, não Eu vou levar Eu vou levar Bora, galera Bora, galera Aure, Aure, Aure Fica aí Fica onde você está Gente, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tô indo, calma Corretação Corretação Sim, sim Sim, sim Mas vem aqui Aure tem um carro Aure tem um carro Aure tem a renda Tem que deixar a água de creme para lá Eu tenho De casinha de sorvete de pimenta E de limão Aure vai 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 no ponta azul Vai no ponta azul Ponta amarela No ponta amarela É É, no ponta amarela Ah, só O ponta azul Não sei ae Ponta azul Segue para o ponta azul Eu que coloquei para o ponta azul Agora já montei muito Ontario Primo Trimido O que que ta acontecendo? Não sei O que que ta O que aconteceu? O contrário começou a tremer. Não tem problema. É. Falar que tem um tempo em ponte. A gente precisa lutar isso aqui todinho, porque ele deu de algum tempo em ponte. Eu estou com muito tempo em ponte. Mas só ficou sorvete. Sim, eu toco sorvete. Não sou sorvete. Sorvete, nosso senhor. Nossa, não, não. Olha. Acabei de achar dez ouro no sofá. É muito engraçado. Ok. O que foi? Não! O que foi? Nossa, que fortidade. Saiu? É de entrada. Não, não. Não, não. Estou de forma. Mas o ponto de pedra saiu da tela. Ou não, não foi. Tá, vai ver que você deixou ela. Não, não. Não, não. Não, não. Como que não conseguiu? Eu ganhei. Eu ganhei. Ah, eu ganhei uma de gatinha. Eu ganhei uma de gatinha. E eu... E eu... E eu fiquei com... Oi. E a mãe que deu falta. Pera aí, vai. Procura a gente aqui. Eu vou lá no quarto. Zona... São anjanos. É isso aí. Som, 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 solta de Theme. Descer. 50. É isso aí. Ah... Tem que proteger as meninas aqui, ó. Ah, é HDMI, é? É, acho que a hora é melhor que o motor é que saiu. O que aconteceu? Ah, sim, eu voltei, voltei, voltei. Não, 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 não. É isso, é isso, é isso, é isso. Tá, agora, deixa o ar, vem pra cá, eu to com o luto, me demora. Eu vou... Eu vou... Vai! Pedra você! Pedra você! Eu não tinha a questão de entender! Mas não, o que? Mas não usarão! Vai no barco! Tem que ficar sem... Minha gente não! Vem cá! 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 É outra vez que eu não uso o barco, meninas! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, 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 não! Ah! Ai, não caiu Ai, ela é... Ela é... Ela é... Eu tô chegando Eu tô chegando agora, eu tô chegando Até a gente doa aí Ela é vergonha Eu tô chegando, espera Espera, espera Eu tô Eu tô Eu tô aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pode ir, pode ir, eu tô de boa Tô de boa Me acharam Me acharam, me acharam, me acharam Você abaixa, Alip, você abaixa Ai, caramba Aqui, Aurora Aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás Aqui, ó Tchau 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 Eu tava de snipe, eu fiquei lá, falei eu tô aqui, aí vocês se separaram, todo mundo. Eu vou te...